Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na sexta-feira, 28 de setembro, foi realizada a nona rodada do Campeonato Regional de Futsal. Confira os resultados. A Escolinha Guimarães venceu a equipe Lázio por 4x3. A equipe Dependente e a equipe Norçul empataram em 4x4. A equipe Arroio Codebal perdeu para a equipe Lázio Teteia por 4x0. A equipe Ser Maciel também perdeu para a equipe Palmeiras por 5x2. Com o fechamento da nona rodada, a classificação ficou assim. A equipe Dependente lidera o campeonato com 19 pontos. Em segundo lugar, está a equipe Lázio Teteia com 16 pontos. E em terceiro lugar, está a equipe Arroio Codebal com 13 pontos. E na lanterna do campeonato, está a equipe Santos com 3 pontos. A décima rodada ocorre nesta sexta-feira, 5 de outubro, a partir das 20h, no Jornal da Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita. E aí Legenda Adriana Zanotto